Olá, gente! Hoje eu vim mostrar a vocês duas maneiras super fáceis de prender a franja. Bom, você que cortou a franja torta, como no meu caso às vezes acontece, né? Porque eu mesmo corto a minha franja, e isso desde nova, e tipo, às vezes sai torta, e eu disfarço com esse penteado e tal, dá super certo. Então, chega de papo, e vamos lá! A primeira maneira é essa aqui. Vamos precisar só de um grampo de cabelo mesmo. Aí eu vou, pego um pedaço da mexinha e vou enrolando. Depois pego outro pedaço da mecha e faço a mesma coisa. E eu vou indo, enrolando e pegando outro pedaço da mecha. E vou rodando. Olha só como já vai ficando legal. Aí vai, vai rodando. Rodando e pegando uma mecha, rodando e pegando uma mecha. Até o final, ou onde você quiser que pare. Eu, no caso, gosto até aí. Aí eu pego o grampo de cabelo e encaixo. Desse jeito aí. Aí fica assim. Legalzinho, tipo um topetezinho, mas fica legal. Então, vou fazer de novo pra vocês verem. Pega uma mecha. Onde você quiser, no início. Mas é bacana do ladinho, assim. Pegou a mecha, enrola. Pega outra mecha, enrola novamente. E assim vai indo. Até onde você quiser que pare. Você pode ir até o final. Depende muito do seu gosto, do seu cabelo. E aí, você decide. Aí eu vou até essa parte onde acaba a franja. Mas, às vezes, eu vou até lá embaixo e termino com uma trança. Fica legalzinho. Aí eu pego o grampo de novo e coloco aí, ó. Encaixo bem na pontinha, desse jeito. Pro grampo não aparecer. Ó. Não deu pra ver muito aí, mas dá... Não dá pra aparecer muito grampo, né? Dá pra dar uma disfarçada. Depois é só jogar o cabelo por cima e pronto. Ó. Ficou assim. Legalzinho, né? E não cai de jeito nenhum. Balança a cabeça. Esse jeito é até bom pra quem malha. Pra quem usa franja e malha. Fazer academia e ficar. Ou fazer alguma atividade física. Fica terrível. De suor. No caso, eu que sou demais. Aí eu prendo dessa maneira a franja. Aí eu posso correr. Posso pular. A vontade. Que não sai. Não sai mesmo. Então, pronto. Vamos pra outra maneira. Bom. Esse outro jeito de prender a franja. Eu acho que é o mais usado. Mais conhecido. Mais fácil. Mais prático. Que todo mundo usa. Bom. Já que... Vai que alguém não tenha visto ainda, né? Vou mostrar. Vamos lá. Aí eu dou uma penteada básica. Aí na franja e tal. Isso aí. Aí eu pego ela. Hum. Sai daí, bicho. Sai. Mosquito. Eu pego a franja. Coloco tudo pra trás. Aí dou tipo uma tufadinha assim. Pra não ficar uma coisa reta. Tipo vaca lambeu. Aí eu pego o tic tac. E encaixo. Mas só... Miram só. Esse é super, hiper, mega, ultra power fácil. E rápido mesmo. Bom. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. E tchauzinho. Tchauzinho. Música Música